Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database e esse é o Explica. Gente, eu juro, é a última vez que eu vou tentar falar sobre esse assunto, que eu vou usar esse tema para exemplificar do porquê que o Wesker não poderia ter sobrevivido à explosão no vulcão, tá? E eu vou também explicar se o vírus Uroboros, ele tem plaga? O vírus Uroboros, ele é uma mistura de todos os vírus, mas o que de acho tem no vírus Uroboros que o Wesker quer usar para transformar em uma pedra filosofal e fazer uma espécie de seleção natural dos organismos mais fortes, dos organismos superiores como o dele, para ele poder ser um deus e governar o mundo? Então esse vai ser um vídeo mais sucinto sobre o assunto, tá gente? Eu já falei em lives e tudo mais, esse vai ser um vídeo bem resumidamente, resumado mesmo, sobre o assunto. Mas antes de eu começar a falar, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, por favor, gente, sério. Custa zero reais deixar um like e ajuda muito a engajar o vídeo, ele ser recomendado para mais pessoas. Ah, assistir o vídeo até o final também ajuda, tá? Então, por favor, assiste esse vídeo até o final para você poder entender do que a gente está falando e compartilha o nosso canal com seus amigos para que a gente possa continuar crescendo aqui no YouTube. Já vou começar respondendo o seguinte, o vírus Uroboros não tem plaga, ou seja, não é uma plaga melhorada e tudo mais e não sei o que. Não, não é. Ele tem aquele ar meio de minhoca dele e tal, mas é meio que a fórmula gosmenta dele e é a fórmula como ele se comporta dentro do organismo. Depois que ele assume que o organismo rejeita o vírus, né? E aí é a forma, digamos que é o efeito colateral que ele assume. Tampouco o vírus Uroboros é uma mistura de todos os vírus. A Wesker, ele tinha o vírus, o Tiverônica, ele tinha uma amostra do Tiverônica que ele tirou do corpo do Steve. Ele tinha o T-Virus, ele tinha o G-Virus, aí ele pegou todos os vírus, misturou e criou Uroboros. Também não é, não é nada disso. O vírus Uroboros, ele é basicamente o vírus progenitor, o progenitor, aquele que é extraído das flores do jardim subterrâneo, daquela tribo que a gente vê no Resident Evil 5, lá na África. Basicamente é isso com os anticorpos que a Jill adquiriu do T-Virus lá em Raccoon City em 1998. Então, quando a Jill caiu lá daquele abismo pra proteger o Chris no Lost in Nightmares, ela cai junto com o Wesker e ela sobrevive, o Wesker aproveita isso pra fazer experimentos nela e aí ele pega esses anticorpos e coloca no progenitor justamente pra enfraquecer o progenitor. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre o projeto das crianças Wesker, ou as Wesker Children, ou o projeto W, como é conhecido dentro do jogo. Mas o Spencer, ele tinha essa utopia de criar uma raça de seres humanos superiores, uma espécie de eugenia, né, uma coisa bem Hitleriana, bem nazista mesmo, de criar uma raça de seres humanos superiores e ele ia usar o progenitor como uma pedra filosofal também. Por isso que ele se interessa pelo vírus progenitor quando ele lê os estudos do Henry Travis, que foi o fundador da Tricell. Ele fez um compilado lá de vários livros sobre a África, flora, fauna, tudo. E ele fala sobre o vírus progenitor contido numa flor que é usado por uma tribo do local, uma tribo muito antiga, que usava essa flor pra escolher quem seria o próximo líder, porque essa flor, ela era considerada muito tóxica. Eles não entendiam o que tinha naquela flor justamente porque, por falta de conhecimento científico, eles eram uma tribo muito rudimentar. Então eles pegavam essa flor e davam pros candidatos que iam ser os líderes da tribo. E aí aquele que sobrevivesse à toxicidade dessa flor iria se tornar o líder. Sabe Pantera Negra? Tem mais ou menos isso também no Pantera Negra. Então o Spencer, ele se interessou por isso, ele achou muito incrível e ele achou que isso ia caber dentro da utopia dele. Como eu disse, aguardem um vídeo só sobre o Projeto W, sobre as crianças Wesker e tudo mais. De repente a gente vai fazer uma análise psicológica do Spencer no nosso podcast. Você já ouviu o nosso podcast, inclusive? Vai em residentedivodatabase.com.br podcast. Eu vou deixar também o link do feed do nosso podcast na descrição. A gente tá no Spotify, Deezer, agregadores Android, iTunes, em tudo que é lugar você acha. Então vai lá no nosso site e já pega os links pra você assinar o nosso podcast e ouvir a análise do psicológico que a gente fez com o Chris Redfield. Basicamente o que o Wesker faz é pegar a experiência que o Spencer teve no seu plano de se tornar um deus com uma raça superior de seres humanos, certo? Ele toma esse projeto pra ele e ele vai usar também o Progenitor. Só que das 13 crianças Wesker que ele testou, o Spencer na época dos seus estudos lá, da sua utopia, só o Wesker sobreviveu. O Albert sobreviveu. Então o que ele faz? Peraí, o Progenitor é muito tóxico. Então se eu colocar aqui os anticorpos do T-Virus, já que o Progenitor é a base pro T-Virus, ou seja, eu vou pegar o anticorpo pra diminuir essa toxicidade desse vírus e assim a taxa de adesão dele vai ser muito maior. Então menos pessoas vão morrer quando eu jogar isso, eu espalhar isso no mundo inteiro, no planeta todo. Curiosamente, né, todo mundo que é testado com o vírus Uroboros durante o Resident Evil 5 morre. Menos o próprio Wesker, né, que quando ele se infecta com o Uroboros, ele consegue assimilar o vírus justamente porque ele já tem o Progenitor no seu corpo. Então ele consegue controlar o Uroboros por causa da base de Progenitor que ele já tinha. E aí por que o Wesker acaba morrendo lá no vulcão? Pensa aqui comigo. A gente tem o vírus Progenitor original. Lembrando que esse vírus é extremamente letal e tóxico e apenas poucas pessoas vão conseguir sobreviver e se adaptar a ele. No caso, a gente tem uma pessoa que é o Albert Wesker, certo? Só que ele ainda precisou de um soro pra poder manter esse vírus, digamos assim, sob controle dentro do corpo dele que a Excela fica injetando esse soro periodicamente nele, que é o PG67AW, certo? Vai lembrar disso? Ok. Em dado momento do jogo, o Wesker sofre uma overdose desse soro. Então, o Progenitor que estava dentro do corpo dele já tá desbalanceado, você concorda comigo? Ele tinha tomado uma dose do soro há pouco tempo e aí a Jill recomenda pro Chris procurar uma amostra desse soro que, milagrosamente, nossa, por uma coincidência do destino, a Excela deixou cair, a Sheva pegou. E aí, quando a Jill fala, a Sheva fala, ó, Chris, acho que é esse aqui, ó. E aí, ela tá lá com o soro e eles usam pra dar essa overdose do soro. É uma dose, uma overdose, né? Então, é uma dose a mais desse soro que vai desbalancear o Progenitor. A luta final entre o Wesker, o Chris e a Sheva acontece dentro de um vulcão. E a grande vulnerabilidade do Uroboros é justamente o fogo. E isso é dito o tempo todo no jogo pra gente, porque toda vez que a gente vai enfrentar uma criatura que tem o Uroboros, a gente tem que usar fogo nela pra neutralizar, pra enfraquecer, certo? E você concorda comigo que o Progenitor, ele tem, sim, propriedades regenerativas? Tanto é que no final do Code Verônica, da versão X, né, da X-Standard, o Wesker, ele tá com o rosto todo queimado? E aí, depois, quando a gente vê ele de novo, ele não tem mais essas queimaduras? Isso é tudo obra do próprio Progenitor, que tem essa capacidade regenerativa. Inclusive, o próprio G-Virus também tem essa capacidade regenerativa. E é muito mais exacerbada no G-Virus, justamente porque depois a gente vê que a Sherry, lá no Resident Evil 6, ela tem o G-Virus adormecido dentro do corpo dela, ela tem esses anticorpos também, e ela tem esses poderes regenerativos. Leves, mas ela tem. Tá, talvez não tão leve, né, gente? Porque, tipo, um estilhaço atravessou ela, e ela curou, assim, tipo, plim, né? Tipo, magicamente, bateu a varinha mágica, ela tava curada, né? Então, mas é que durante o jogo, né, ela fala, Ah, eu não consigo regenerar nessa rapidez! Só nas cutscenes. E se o Uroboros é o Progenitor enfraquecido, você concorda comigo que os poderes de regeneração de todo mundo que sobrevivesse, assimilasse o Uroboros, seria bem menor também? Tanto que existe essa vulnerabilidade ao fogo? O Hesker, ele se queimou uma vez, no próprio Code Verônica, certo? O rosto dele não ficou queimado? Tudo bem, ele se regenerou, só que agora o corpo dele já tá desbalanceado, o progenitor dentro do corpo dele já tá extremamente desbalanceado, então muito provavelmente as propriedades regenerativas do corpo dele já estão em desequilíbrio, e quando ele assimila o Uroboros, ele ainda obtém essa vulnerabilidade pelo fogo. E é por isso que o Hesker, sim, ele morre num vulcão, porque o vulcão é justamente o ponto de vulnerabilidade do Uroboros. Coitado, né, uma ironia do destino, ele querer ser um deus, e aí ele pega, usa o próprio vírus que ele queria ser um deus, e ele morre usando a vulnerabilidade desse vírus que ia tornar ele um deus, justamente porque o lugar onde tem, é recheado, é repleto daquilo que é a vulnerabilidade desse vírus, que ele queria usar pra são deus. Ai, as ironias do destino, né, gente? É assim, karma, é karma e zapete. Se o Hesker vai voltar, gente, claro que existem chances dele voltar, porque basta a Capcom inventar uma desculpa imbecil que a gente vai engolir ou não, ou a gente vai ter que só aceitar mesmo pra trazer ele de volta, mas os próprios produtores já disseram que ele morreu mesmo e tudo mais, agora colocaram a Alex aí, né, que tá aí na história e tudo mais, e vamos ver no que que vai dar, né? Deu pra entender, galera? Ouroboros não tem plaga e ouroboros não é uma mistura de todos os vírus. Ele é o progênitor enfraquecido com anticorpos do T-Virus encontrados no corpo da Jill quando ela foi infectada em setembro de 1998 em Raccoon. Bom, comenta aí embaixo se você entendeu a explicação, o que você achou da explicação, etc. Se você acha que o Hesker tá vivo, se você acha que ele tem alguma chance de estar vivo depois disso, né? Então, enfim, eu já falei sobre isso em outros vídeos, eu vou deixar nos cards finais, nas telas finais aí pra você ver aí mais argumentos que podem explicar do porquê que o Hesker não tem como estar vivo, tá? Mas, de qualquer forma, eu quero saber o que que vocês acharam dessa explicação sobre o uroboros, se vocês entenderam direitinho. Se vocês não entenderam, deixem as dúvidas aí nos comentários que eu juro que eu vou tentar responder. E se você quiser apoiar o nosso canal, seja membro aqui do nosso canal a partir de R$2,99 por mês. Ainda sobrou um centavo, não é nem R$3, sobrou um centavo ainda pra você fazer vários nadas com ele. Então, considere nos apoiar pra que a gente possa trazer mais materiais desse tipo pra vocês. Porque, gente, dá trabalho pra fazer. Você também pode apoiar a gente lá no padrim.com.br barra residente de uma database. Bota R$1, gente. O apoio de R$1 no cartão de crédito. Esquece que tá lá, mas a gente não vai esquecer nunca. Então, apoie a gente, seja aqui, seja no Padrim. O importante é nos apoiar pra que a gente possa dar continuidade no nosso projeto. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. E tchau. E coloca no Uroboros... Desculpa. E o grande... Porque a batalha onde acontece... Essa... Mas, por enquanto, o que você precisa saber é que o Wesker tinha essa utopia. Mas o que você precisa saber é que o Wesker tinha essa utopia de criar uma raça de seres humanos superiores. Caralho. Pensa assim. Pensa o seguinte comigo aqui, tá? A gente tem o vírus Progenitor. Ele é extremamente tóxico e ele é extremamente letal. Certo? Só que a gente tem a base... Nossa, eu falei tudo errado, né? As souls have been stripped bare Can madness be the only cure? Even death is the last bit from all this pain A worldly plight When will we see Heaven's more